Jornal da Manhã. Programa do Mãozinha, oferecimento, secretária de ação social Irene Neres, secretário de infraestrutura Pedro Belo, certa informática, internet de qualidade, doutor Cláudio Paes, o médico amigo, para encontro dos amigos no residencial São Pedro, Ednei e família agradecem a preferência, secretário de administração Ribamá Oliveira, frigorífico Vitória, carne de qualidade, secretário de esporte Expedito Carneiro, doutor Guilherme Oliveira, DS Produções, qualidade em eventos, administrador de Cajazeiras, Eduardo Barbosa, JR Pneus, tudo em pneus, peças e acessórios, Nazar Rastreamento, segurança total para o seu veículo, grupo Amor Eterno, em breve instalação em Codó, Prefeitura de Codó, governo de todos, vereador Raimundo Carlos de Cajazeiras, Saai, serviço autônomo de água e esgoto, Chiquinho do Saai, capacidade e competência, vereador Pastor Max, Pedro Neres, uma ideia a mais, São Raimundo Supermercado, Avenida Cristóvão Colombo e filial na Avenida Santos Dumont, safari, armas e munição, vereador Doutor Mendes, dedicação ao povo Codóense, Escolinha Real Esporte Clube Codó, formando craques para o futuro, venha divulgar sua marca com a gente, são plataformas para você divulgar, TV Web Codó, Facebook, Instagram, YouTube, Kawai, Blog do Mãozinha e Programa do Mãozinha, de segunda a quinta ao meio-dia, preço a combinar no telefone nove 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 oito dois quinze vinte e cinco cinquenta e quatro.